Paulinha, por que você não tá jogando? Acho violento. Futebol é pra homem, né? Depois eu uso óculos. Ah, é apenas um jogo. É pra curtir, se divertir, pra brincar. Se ainda usasse lente de contato, né? Mas com óculos não dá mesmo. Aê, parabéns, dois a um, Paulinha. É, parabéns, meninas. Mas eu acho que faltou um pouquinho de jogo de corpo, entendeu? Pô, Fete, tu também não é brincadeira não, irmão. Tu como jogador, tu é um ótimo nadador. Tu negócio é piscina, pô. Tu é um bairro perda de pau, cara. Perdeu um gol feito ali. Mas pelo menos eu caí no colo da goleira, uma goleiraça. Gente, vamos parar de discussão, vamos lá, que eu quero conversar com todo mundo. E aí, gostaram? Olha só, pessoal, eu tô começando a organizar o nosso primeiro passeio fora da escola. Vai ser em breve. Ah, vai ser aqui por perto? Não, tô pensando de a gente ir de bicicleta até Niterói. Claro que vai ser um dia inteiro e no fim de semana, né? O que é que vocês acham? Eu acho ótimo, a gente podia ir naquele museu que parece um disco voador. Ô, Mac, Mac, esporte e cultura. Mas isso é ótimo. Esse passeio também me interessa. Será que eu posso ir junto? Claro, Santana. É só ter disposição e uma bicicleta. Ah, deixa eu ver. Bom, mas eu vou organizar isso melhor. Depois eu converso com vocês. É isso aí. A aula acabou. Todo mundo pro chuveiro. Paulinha, minha filha. O pai tem um dinheirinho guardado. Vai num oculista e peça pra fazer uma lente de contato. O pai paga. Paga. Paga as lentes de contato que eu não tenho. As roupas bacanas que eu nunca tive. As viagens que eu nunca fiz. Os cursos. Os restaurantes que eu não conheço. As boates onde eu nunca pisei. A casa decente que eu nunca tive. Paga. O que mais que você paga? O que mais com essa miséria de salário que você ganha? Agora mesmo vai a turma toda fazer um passeio de bicicleta até Niterói. Eu vou como? Com aquela porcaria velha que você chama de bicicleta? Toda enferrujada, caindo aos pedaços? Filho. Me chama de filha. Eu me lembro do que eu faço a maior força na vida pra esquecer. Essa hora o senhor tinha que estar almoçando, isso sim. Mas eu prefiro longe. Ô, meu filho, limpa a sua boca. Olha aqui o guardanapo, ó. E você também, Salete. Nossa, você tá com bigode e tudo. Tá com bigode e parece homem. Para. Helena, eu vou ao banheiro. Você se incomoda de ficar aqui dando uma olhadinha pra Salete? Não, imagina. Não demora. Salete se comporta, hein? Tá bom. Tá bom. Você é professora dele também? Dele? Não. Não, não. Só sua mãe dele. Eu dou aula num colégio e ele estuda em outro. Mas eu quero crescer logo pra estudar lá na escola da minha mãe. Não gosto da minha escola. E você, Salete? Você gosta da sua escola? Gosto. A amiga da sua mãe, a Vilma, né? Sim. Falou que a sua mãe foi ter uma reunião com a tua professora. Aconteceu alguma coisa? Minha mãe não pôde ir na reunião dos pais. Porque ela tava trabalhando. Aí hoje sobrou um tempinho e ela foi conversar com a minha professora. Seu pai. Por que ele não foi na reunião? Tem pai. Todo mundo tem pai. Ele morreu? Não. Minha mãe disse que ele viajou antes de eu nascer. Nunca mais voltou. Viajou pra onde? Não sei. Minha mãe não gosta muito de falar. Você nunca viu ele? Não. Caraca. Caiu. Minha mãe vai brigar comigo. Não vai não. Peraí, a gente dá um jeitinho. Vai daí. Posso te ajudar? Pode. Não vai nem perceber. Não vai nem perceber. Não vai ser rastra became rastra. Não vai ser rastra. Obrigado.